Seguiam na Estrada Nacional 224, que liga Arouca a São João da Madeira, quando uma derrocada arrastou a viatura em que seguiam para o rio Arda, cerca de 50 metros abaixo. O resultado foram duas vítimas mortais. Lógico que se um carro é arrastado, quando se é um tratamento de terra, tem que haver vítimas dentro do carro. Quando chegou ao local, concordamos que existia uma vítima no carro, a posterior seria só uma vítima, não tivemos informação nenhuma. Depois é que viemos a saber que existia mais outra vítima, que foi a que foi arrastada pelas águas. Os corpos foram depois recolhidos pelos bombeiros. Um deles foi projetado e outro ficou dentro do carro. A viatura foi também, entretanto, retirada, conforme se pode ver nestas futuras vias. O aluimento de terras terá sido causado pelo mau tempo que se faz sentido. Como podem ver, as condições climatéricas continuam extremamente adversas aqui em Arouca e esta estrada nacional vai continuar cortada, até porque existe a possibilidade de novos aluimentos de terra. Da maneira que está aqui a chover, com a infiltração de águas, da maneira que estão os solos, pode acontecer a qualquer momento. Neste momento não tem condições de ser aberta. E não é uma estrada que prejudique muito a população que temos a variante, que sobrepõe a esta, como se pode ver, a variante sobrepõe-se a esta e vai estar fechada por uma questão de segurança. Eu, na minha opinião, acho que até o tempo melhorar um bocado, porque não tem condições de segurança. Previsão de quanto tempo será? Depende lá do homenzinho de São Pedro, que não vai ter tanta chuva e depois vê-se. Protegido pelos dedos ou simplesmente bafrejado pela sorte, foi um terceiro passageiro que seguia na viatura e que pediu para sair apenas os metros antes do local da derrocada. Isso aí